E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo um experimento que eu tenho certeza de que 99% das pessoas que me acompanham aqui no canal não vão conseguir chegar até o final dele. Hoje eu estou aqui para falar sobre medo. Medo é nada mais nada menos que uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto física quanto psicologicamente. E eu vou provar com esse experimento de hoje que eu consigo entrar na sua mente e causar essa sensação em você, mesmo a gente estando distante um do outro. Será que você vai conseguir resistir e passar por ele? Ou você já está começando a sentir teu coração bater um pouco mais rápido? O experimento é bem simples. Daqui a pouco eu vou colocar um áudio que especialistas dizem ter captado de seres que já estão mortos, mas que continuam vagando entre nós. Tudo o que você tem que fazer é ficar sozinho em um quarto, apagar a luz e ouvir esse áudio que deve durar cerca de dois minutos. Se você conseguir ouvir tudinho, sem sentir a presença de seres invisíveis ao seu redor, você passará no teste. Eu realmente acho que você não vai conseguir chegar até o final. O problema é que se você desistir no meio do caminho, infelizmente, você jamais saberá o resultado desse experimento. Jamais. Prepare-se. A partir desse momento, você não verá mais imagem nenhuma na sua tela por dois minutos. A partir de agora, você ouvirá apenas sons e sentirá a presença de pessoas perto de você. Feche seus olhos e apenas ouça. Esse experimento vai começar agora. A partir desse momento, você não verá mais imagem nenhuma na sua tela por dois minutos. A partir desse momento, você não verá mais imagem nenhuma na sua tela por dois minutos. A partir desse momento, você não verá mais imagem nenhuma na sua tela por dois minutos. A partir desse momento, você não verá mais imagem nenhuma na sua tela por dois minutos. E aí, conseguiu ouvir até aqui sem trapacear? Antes de continuar, deixa eu explicar o que você acabou de ouvir. Esse som medonho que você ouviu é nada mais nada menos que parte do tema do desenho Bob Esponja, só que reproduzido 800% mais lento. Se você quiser ouvir o som com a velocidade normal, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link que vai te levar até ele. Ele não tem absolutamente nada a ver com fantasmas ou pessoas mortas. É apenas uma música de um desenho infantil. E aí, fala a verdade. Sentiu ou não sentiu um pouquinho de medo? Tá vendo só como uma simples sugestão e um pouco de imaginação podem fazer coisas incríveis com nossos corpos? E eu criei esse experimento justamente para provar que muitas vezes nossos medos não têm o menor fundamento. Mas mesmo sabendo disso, infelizmente, muita gente acaba sofrendo demais com medos desnecessários. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixei também um link que vai te mostrar 6 passos que podem te ajudar a combater seus medos e te fazer viver melhor. Se você é uma dessas pessoas que vivem com medos excessivos, não esqueça de dar uma olhadinha nesse link. Espero que eu te ajude a melhorar a sua qualidade de vida. Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho